Natan Vieira, Pablo Bragança e Gabriel Vidigal. Esta é a banda Natan Vieira Trio, que no dia 12 de outubro, a partir das 7 horas da noite, se apresentará no Centro Cultural Casarão das Artes, com o show Marvel Hits. Uma homenagem ao Dia das Crianças. A apresentação contém as principais músicas que compõem a trilha sonora dos filmes do universo dos super-heróis Marvel. A ideia do Marvel Hits é realmente juntar a música com os filmes. A gente pegou todo esse universo da Marvel, esses 22 filmes dos últimos 11 anos, e deu uma peneirada no repertório das músicas. Cada super-herói desses, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Thor, o Hulk, cada um desses super-heróis tem as músicas que têm a ver com o perfil deles. Então, você vai pegar as canções, são só clássicos do rock, do soul, do blues. Então, a gente pegou esses filmes, demos essa peneirada, assistimos todos, demos uma peneirada, falou, isso aqui é legal, com músicas conhecidas também. Coisa que remete aos super-heróis, para essa garotada mais nova, mas para a turma da nossa geração, para a geração dos meus pais, vai remeter a outras coisas, que tem clássicos dos anos 70, dos anos 60, o Capitão América, por exemplo, é lá dos anos 40, dos anos 30. Então, vai contar um pouco da história da música mundial e um pouco do perfil desses personagens aí, que estão no nosso imaginário coletivo. O repertório, se for pegar ele, é um repertório que enche os olhos de qualquer músico. Ele tem tanto a parte pesada do rock'n'roll, com ACDC, com Black Sabbath, com o pessoal mais underground, grunge, com o pessoal do Nirvana, tem o Led Zeppelin e temos também a parte mais light, digamos assim, com o pequeno Mike, com os Jackson 5, fazendo grandes músicas, temos a galera dos índios americanos fazendo Redbone. Então, nós temos, ou seja, nós temos um repertório que é para todo mundo vir e se divertir. É um repertório que faz você cantar, faz você dançar e faz você falar assim, que legal esse repertório. O trio sobe ao palco para uma apresentação em formato elétrico com canções conhecidas. Todo o espaço será decorado para receber o público. É no dia 12 de outubro aqui no Casarão das Artes, o evento, né? A gente vai estar aqui com um cenário bacana, vamos projetar também cenas dos filmes, né? Para estar envolvido mesmo nesse universo dos personagens. A gente está vendendo os ingressos a preço de meia para todo mundo, então criança e adulto é meia para todo mundo. E vem divertir, é um show de classificação livre, então a família inteira pode participar. Para a garotada aí que quer vestir a roupa do personagem que gosta, independente de ser o Marvel, às vezes você quer vestir a roupa do Capitão América, né? Que é da Marvel. Mas às vezes você gosta do Batman, do Superman, que é da DC Comics. Pode vir, vamos fazer uma festa legal, colorida, animada, né? O repertório está muito animado. Vem participar e soltar essa criança que mora dentro da gente. Quem deseja participar do evento é bom se antecipar. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos a R$ 10,00, diretamente com os músicos na Loja Tribos e no Centro Cultural Casarão das Artes, na Rua João Pinheiro 154. Como ação social concreta, os músicos pedem aos participantes que levem um brinquedo para ser doado. Nós estamos querendo que essa ação social seja uma ação divertida. No sábado, dia do show de das crianças, nós temos algumas organizações em Caratinga que acolhem essas crianças que às vezes não têm essa alegria. E por que não fazer um evento alegre para eles? Então, nós vamos querendo que você que vier ao show, traga um brinquedo, traga... Não precisa ser um brinquedo novo, não. Talvez aquele brinquedo que você já não usa mais em casa. Meu filho de 5 anos já separou o brinquedo para trazer. Então, você que quer vir, traga um brinquedo, porque nós vamos fazer uma criança feliz no Dia das Crianças. Acho que vai ser bacana, vai ser muito bom.